Motoristas protestam contra a multa aplicada pela SMT em carros estacionados sem cartão ou com cartão vencido na área azul, no centro e em Campinas. Nessas duas regiões foram aplicadas de janeiro a maio deste ano mais de 6.600 multas. Segundo a Secretaria de Trânsito de Goiânia, todos os dias são aplicadas pelo menos 44 multas só na área azul. A maioria das infrações acontece no centro de Goiânia e em Campinas. Na região central de Goiânia, de janeiro a maio, foram aplicadas 4.272 multas por falta do uso do cartão da área azul. No mesmo período em Campinas, 2.388 motoristas foram multados. Às vezes, chega aqui, os lugares que vendem cartão estão fechados, você não tem. Quando você chega a colocar que eles já estão perto do carro, eles nem aceitam colocar o cartão, já multam. Eles chegam e não conversam, só querem multar. A prefeitura só quer arrecadar. As regras são claras. Para estacionar, o motorista precisa comprar o cartão, que custa R$ 1,50, válido por uma hora, e R$ 2,50 para permanecer na vaga por duas horas. Quem estaciona sem o cartão comete uma infração grave. O veículo pode ser removido e são somados cinco pontos na carteira de habilitação. A multa é de R$ 127,69. Outra questão constatada pelos agentes de trânsito é fraude no cartão de área azul. Aqui, por exemplo, segundo os agentes, o motorista adiantou o horário. Que horas são agora? Agora é R$ 8,30, ele colocou o cartão às nove, adiantou a meia hora, né? Quer ganhar tempo. É, quer ganhar tempo e infelizmente está sendo autuado aqui.